Novos embaixadores entregaram hoje as credenciais à presidenta Dilma Rousseff em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. A partir desse ato, os diplomatas assumem oficialmente a função de representar o país de origem em audiências, solenidades oficiais e negociações perante o governo brasileiro. Participaram da cerimônia novos embaixadores de 21 países de todos os continentes. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, o intercâmbio comercial entre o Brasil e alguns desses países, como a Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, França e Canadá, soma aproximadamente 21 bilhões de dólares.